Eu sou a minha arte, assim, eu tô completamente associado a ela, o tipo de pessoa que eu sou, a minha linha de pensamento, a minha maneira de se vestir, tudo isso é relacionado à minha arte. Música pra mim é a coisa mais importante da minha vida, né, eu não me vejo sem música. Eu chamaria música de vida, associaria, duas coisas que são muito difíceis de explicar, né, mas que eu acho que se assemelham. Cara, a arte é totalmente política, mas a obrigação que o artista tem é simplesmente expressar aquilo que ele sente. Música pra mim é a coisa mais importante da minha vida, né, eu não me vejo sem música, né, eu não me vejo sem música, né, eu não me vejo sem música. Uma espada, não te agrada, veja só em sua estrada, uma cruz, uma espada. Música pra mim é a coisa mais importante da minha vida, né, eu não me vejo sem música, né, eu não me vejo sem música.